Olha, a gente aqui vai ser batizado do foco, mas a partir de hoje, essa equipe aqui maravilhosa, essa equipe maravilhosa a partir de hoje, vai ser só vitórias, conquistas, alegrias, tudo de bom para ganhar o foco. Número 5, todo mundo que você diverte de mim, eu quero participar do ciclo de, pega aí, só, com esse sol, vão passar por um. e mais histórias.